A deputada Luciana Rafainha cobrou do governo do estado a publicação do decreto que prevê a obrigação da merenda escolar orgânica 100% nas escolas públicas até 2030. O decreto foi assinado pelo governador Ratinho Júnior há seis meses, mas até agora não houve a publicação necessária para que agricultores possam ser capacitados. Na verdade, exatamente hoje, no dia 13, está fazendo seis meses que o governador do Paraná assinou o decreto que regulamenta a merenda orgânica no estado do Paraná. Sendo assim, o primeiro estado a realmente colocar em prática a merenda 100% orgânica. Mas, infelizmente, hoje, há seis meses, esse decreto só foi assinado, mas seis meses ainda não foi publicado. Com isso, então, ele não tem o seu efeito. E nós estamos hoje cobrando no sentido de que realmente seja colocado em prática, porque nós temos uma produção orgânica, nós sabemos da importância que é o alimento orgânico, a qualidade de vida para as crianças e adolescentes, e, no entanto, essa produção ainda não está podendo chegar nas escolas, porque esse decreto ainda não foi publicado. Então, estamos nesse sentido, no dia de hoje, de uma certa forma, cobrando que o governador realmente coloque em prática, publique esse decreto para que ele possa realmente acontecer. Junto com isso, vem um pouco a preocupação de que a publicação do decreto em si também precisa prever que tenhamos uma assistência técnica para os agricultores, porque hoje nós temos muitos agricultores que são agricultores familiares, mas trabalham ainda no convencional. Nós precisamos dessa transição do convencional para o orgânico, e isso vai precisar muito do apoio do Estado, de algumas ações do Estado, inclusive de apoio técnico. Por isso que estamos hoje falando da produção que já temos, hoje no Estado do Paraná nós já temos mais de 3.500 produtores com certificados, que são produtores orgânicos, produzem. Nós temos só na Lapa, a cooperativa que nós temos, que é da oriunda da reforma agrária, no município da Lapa, hoje ela fornece cerca de 8 toneladas de legumes, verduras, frutas para as escolas, 8 toneladas por semana. Então, a gente sabe que a agricultura familiar hoje tem capacidade de poder produzir todo o alimento orgânico, só precisamos que esse decreto seja publicado e, junto com isso, algumas ações do governo para que os agricultores tenham apoio para fazer essa mudança de sair do convencional para o orgânico. Essa publicação, então, ela é necessária para que haja esse apoio técnico para haver essa migração do convencional para o orgânico? A publicação, na verdade, ela vai forçar um pouco mais as escolas realmente a começarem a adquirir os alimentos orgânicos, porque até agora não existe essa exigência das escolas adquirirem o alimento orgânico. Então, a publicação do decreto, ela vai fazer e vai fazer também com que os agricultores tenham uma certeza que vão poder produzir orgânico e que vai ter a venda do seu produto. Então, eles vão ter uma garantia da sua produção com a comercialização. E, nesse sentido, a questão do que a gente pede à publicação é justamente para entrar em vigor, para que os agricultores possam realmente investir ainda mais na produção orgânica, sabendo que eles vão comercializar o seu produto. Qual o risco da não publicação desse decreto? Na verdade, nós não entendemos o porquê até agora não foi publicado. A resposta que eu obtive no final do ano passado, quando encaminhei um ofício, um requerimento ao governo do Estado solicitando o porquê da não publicação, a resposta que eu obtive foi agora no início de fevereiro, de que esse decreto foi encaminhado à Secretaria da Agricultura para análise. Então, estamos aguardando e esperamos que a Secretaria analise o mais rápido possível. Em nota, o governo do Estado voltou a dizer que a minuta do decreto encontra-se em tramitação na Secretaria de Agricultura para análise e posterior publicação. Legenda Adriana Zanotto